Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Fagina Praia Grande Região Hoje eu estou aqui na Praia do Port Mais uma vez com maré alta Mais uma vez com muita chuva Já faz quase dois dias chovendo direto Agora meio de dez Tem que estar muito feio, muito instável Tomara que a maré não suba bastante Porque a gente sabe que causa alguns problemas Algumas coisas que é bem ruim para a nossa cidade Não está dando para ver quase nada O morro meio que desapareceu Os prédios quase todos sumidos Mas é por conta do tempo, por conta do clima instável aqui Mas é bonito também de ver É bonito ver quando está sol, quando está chovendo Quando o clima não está muito legal E olha só como ele fica Sem comentários Hoje já há quase 48 horas de chuva Fica difícil, né? Mas é mais para mostrar como está no dia de sol Dia de chuva Pensar que eu estou bem no começo do pote E dá para ver só alguns prédios Não dá nem para ver aquele grandão Que é o Jardim do Mar Não dá para ver praticamente nada A costa do sol lá na oceana também não dá para ver Mas é isso aí Uma boa tarde a todos Uma ótima terça-feira Hoje pelo jeito não vai dar aquela subidona Igual aconteceu semana passada E ainda bem, ainda bem porque a gente sabe que causa bastante problemas e destruição Essa maré é muito alta e muito intensa Não dá para deixar registrado mesmo Essa chuva vai e volta toda hora Estou até com um guarda-solzão aqui para não tomar muita chuva Mas acaba sempre molhando um pouquinho Mas é isso aí Tchau, tchau Muito obrigado E até o nosso próximo vídeo Não esqueçam de curtir e compartilhar Porque ajuda bastante, né? É mostrar o que é grande Mostrar o que tem Mostrar o que não tem Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo